Música 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 Desta vez para vos falar Bifes de vaca fritos Fritar bifes não custa nada Pensava eu até há uns anos atrás Em que fui a casa da mãe Do homem meu Em que ela fritaria os bifes no óleo das batatas E aqui era uma desgraça Eu gosto de coisas sabrosas Por isso vou-vos apresentar Este bife da vaca Feito com molho de mostarda E outras coisas Ok? Vamos fritar 2 bifes da vaca Para isso Vamos usar um copo Mal cheio de azeite os alhos e o ouro. Depois do bife estar frito, acrescentamos-lhe a cerveja e a mostarda. Depois é só deixar endoçar o molho com a farinha de milho e o molho de sábado. Os alhos são para ser laminados grosseiramente. Pomos os alhos na fusiladeira, cobre-se doido. Para que os alhos começamos a morar, vamos pôr a cerveja e a cerveja. Vou juntar mais cerveja, novamente vou tirar os bichos e faço um molho à parte, vou juntar muitos bichos, desta vez como estou com pressa, vai tudo junto. Agora a mostarda, também novamente a outra parte, já diluída, na cerveja, mas desta vez está mesmo tudo junto. Agora vamos virar na bolha dos bichos, ainda vou acrescentar mais um pouco de cerveja. Vou colocar daqui também um pouco de cerveja, fritinho, cheio de molho. Música 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 Música